Música O trabalho realizado pela Defensoria Pública do Estado avançou bastante em 2018. Entre os destaques estão as diversas ações voltadas à tutela coletiva na proteção e defesa dos direitos das populações vulneráveis assistidas pela instituição. Todo mundo sabe que o acesso à justiça é realizado através de advogados. Só que nem sempre este é um serviço que as pessoas podem pagar. Se por um lado o advogado não é obrigado a realizar seu serviço gratuitamente, por outro existe a Defensoria Pública que garante independentemente de classe social, cor, profissão, gênero ou sexualidade, os seus direitos sem nenhum custo. A Defensoria Pública do Maranhão é dividida em 39 núcleos espalhados por todo o Estado. Por exemplo, tem núcleo dos direitos humanos, da defesa da mulher, da criança e do adolescente, ou seja, os profissionais que representam a instituição, no caso os defensores públicos, estão preparados e capacitados para atuarem em qualquer tipo de processo. Ela presta assistência jurídica integral e gratuita para aquelas pessoas que não tem condição de arcar com advogado privado. Então é uma instituição de uma responsabilidade social muito grande que alcançaria mais de 180 milhões de brasileiros como assistidos ou potencialmente assistidos na Defensoria Pública. E é uma instituição que se preocupa não só com a atuação judicial, digamos assim, dentro do poder judiciário, promovendo a defesa nos processos, promovendo os processos cíveis de família, da criança, do idoso, do consumidor, mas é uma instituição que se preocupa também com a resolução extrajudicial de conflitos. A demanda é grande. Só para você ter uma ideia, em 2018, a Defensoria Maranhense realizou 457.531 procedimentos. Mas esse trabalho vai muito além do judicial. Por aqui também existem projetos sociais. Há exemplo do Fortalecendo os Vínculos Familiares, vencedor do prêmio Inovar em 2014. São dezenas, centenas de projetos que a Defensoria Pública executa todos os anos. A Defensoria Pública do Maranhão, particularmente, é uma defensoria de destaque no cenário nacional por conta dessa atuação extrajudicial. E a gente tem N exemplos para citar. Exemplo de dois prêmios Inovar que nós ganhamos nos últimos quatro anos. Nós ganhamos um prêmio Inovar com um projeto Fortalecendo os Vínculos Familiares em 2014 e ganhamos um outro, dois anos depois, que conversa sobre a questão do saneamento básico, da ausência de saneamento básico. O nosso núcleo de defesa do consumidor engendrou uma solução, uma aproximação da Defensoria com os entes públicos, com o apoio de uma faculdade de engenharia, e que resolvia o problema de saneamento básico. Ganhou, mais uma vez, o prêmio nacional. Qualquer pessoa pode recorrer a essa assistência jurídica, desde que esteja dentro dos requisitos básicos para o atendimento, que é o limite financeiro. E para falar mais desses avanços e novos projetos para 2019, estamos recebendo aqui no estúdio o Defensor-Geral do Estado, Alberto Bastos, que já está aqui comigo ao meu lado. Muito bom dia, doutor Alberto. Bom dia, bom dia a todos. Doutor Alberto, a Defensoria Pública, ela manteve projetos importantes em 2018 que já estavam sendo praticadas, ações que já estavam sendo praticadas, e também inovou com algumas ações importantes. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse assunto. A Defensoria Pública, ela tem investido muito na qualidade do atendimento que é ofertado ao assistido. Em primeiro lugar, a gente implementou algumas mudanças no intuito de priorizar a solução administrativa de um conflito. O assistido chega até a Defensoria Pública. Um exemplo, com a demanda na área de família, querendo pedir alimentos para o filho, a mãe querendo pedir alimentos para o filho, uma vez que o pai não contribui para o sustento dele. Ou quer discutir a guarda, divórcio, nós criamos um fluxo por meio de um termo de cooperação com o Tribunal de Justiça, de forma que o assistido ao nos procurar, a gente já, num prazo de 20 dias úteis, já marca uma audiência de conciliação. E a gente tem tido muito êxito com esse fluxo, porque 90% do que é encaminhado para o fórum para realizar essa audiência de conciliação tem sido resolvido. E resolve-se em prazo de 30, 40 dias. Ao passo que se for levarmos para uma ação judicial, além do desgaste emocional familiar, demora-se muito, em torno de 8 meses, 1 ano, para que tenha um provimento em virtude da alta demanda de processos judiciais. Como você disse, a conciliação é o mais importante para evitar uma batalha judicial e até essa carga emocional, já que envolve família, não é isso, doutor Alberto? E a gente está investindo em outras áreas também, como na área de registro público, a defensoria pública é muito demandada, alguém que queira, que está com o registro geral de nascimento equivocado, e precisa alterar. Então nós criamos um fluxo com os cartórios que não há a necessidade de judicializar, já tenta resolver administrativamente, que contribui também para a celeridade. Vamos falar agora de alguns projetos que foram desenvolvidos, já estavam sendo desenvolvidos, e outros que foram criados no ano de 2018, o Pais e Filhos, o Ser Pai é Legal, inclusive com a visita em presídios aqui do Estado do Maranhão, em escolas aqui do Estado do Maranhão. Como é que funcionam esses projetos? A gente tem dois projetos voltados a fortalecer a família. O primeiro é o Ser Pai é Legal, no qual nós fizemos um convênio com o SESI, em que ele disponibiliza 180 exames de DNAs gratuitos para famílias carentes. Ou seja, a pessoa chega até a Defensoria Pública com dúvida acerca da paternidade do filho, faz o exame de DNA sem nenhum custo para o assistido. Além disso, nós temos o Pais e Filhos reconhecer um ato de amor. A Defensoria Pública se dirige até as instituições de ensino, principalmente de ensino médio, para que a gente haja o reconhecimento espontâneo dos pais. Você tem uma ideia? Em torno de 40% dos alunos das escolas que nós visitamos, não consta o pai no registro de nascimento. Então, é algo que a gente... Não só você faz com que a criança ou o adolescente, ele seja sujeito de direitos, como, por exemplo, ele passa a ter direito à pensão, à herança e eventual morte, como também você fortalece o vínculo do familiar. Então, a gente acha que isso é muito importante, porque você fortalece a família, você fortalece a sociedade e faz com que essa criança ou adolescente seja sujeito de direitos. E a comunidade tem abraçado esse projeto? Muito. A gente tem comparecido bastante às comunidades. A Defensoria Pública, nos últimos seis meses, ela visitou mais de 20 comunidades. Pela primeira vez, um ano de escritório da Defensoria Pública, visitou o interior. Nós somos, em alguns termos, de Açailândia e de Imperatriz. Foi muito bom, porque eles não conheciam ainda o serviço da Defensoria Pública. E a gente sempre, quando vai até uma comunidade, a gente quer levar um projeto, Pais e Filhos Reconhecerem um Ato de Amor, como esse que facilita a alteração registral. É bom ressaltar aqui, esse que facilita a alteração registral, Pais e Filhos Reconhecerem um Ato de Amor, em cinco dias se resolve o problema. O pai assina lá o documento, reconhecendo a paternidade, logo em seguida encaminhado para o cartório e já emite-se uma certidão nova de nascimento e altera-se o registro geral também do RG do assistido. E eu imagino que existem casos que o pai tem até essa vontade, mas às vezes não tem o conhecimento e a Defensoria Pública presta esse tipo de serviço. Agora para 2019, doutor Alberto, o senhor falou sobre essa questão de escolas. Tem alguma parceria, por exemplo, com a Secretaria de Educação do Estado e esse projeto de expansão para o Estado do Maranhão? Levar esse serviço para todo o Estado? Já há algum diálogo em relação a isso? É um desafio, eu acho que é o maior desafio. É a interiorização da Defensoria Pública. Hoje a gente atua em apenas 30% das comarcas. Existe um comando constitucional que onde tiver uma comarca tem que ter uma Defensoria Pública. E a gente fez uma proposta ao governo do Estado de construir núcleos ecológicos, de forma que a manutenção é muito mais barata. Núcleos ecológicos são núcleos containers com placas solares, onde não haverá pagamento de energia, não haverá pagamento de aluguel. Será um núcleo próprio com custo baixíssimo de construção e de manutenção. A gente está investindo bastante nessa proposta de núcleo ecológico. No que tange à educação e direitos, a Defensoria Pública aqui na capital, ela já visitou mais de oito escolas para promover palestras de educação e direitos. Então, visando expandir isso também para o interior do Estado, nós estamos formatando um termo de cooperação técnica com a Secretaria Estadual de Educação, especialmente naquelas escolas de tempo integral, para que o defensor possa ir até a escola e promover palestras de educação e direitos. de forma que a gente consiga conscientizar cada vez mais a população e se aproximar dela também. Ok. Muito obrigado pela sua participação, doutor Alberto Bastos, defensor-geral do Estado. E estamos de portas abertas nesse ano de 2019 para mostrar mais trabalhos e essa proximidade, como o senhor falou, que é muito importante a proximidade da Defensoria Pública com o cidadão. Muito obrigado pela sua participação. Nós agradecemos a oportunidade. Obrigado, doutor Alberto.